Hoje o nosso programa está com um formato um pouco diferente porque a gente foi acompanhar o processo de gravação da música Periguete que é a composição do Manuel Boca e cantada por ele pela Vânia Mello Os dois chamaram a gente para ir lá no estúdio do Batista e chegando lá a gente acompanhou todo esse processo da gravação E fique atento que no final desse bloco a gente vai assistir ao clipe Me mascou feito um chiclete Com o prato de um barbeiro Chiclete bloco com anel Me fez lamber Feito um cachorro viciado Seus lindos pés doces suados Ao descalçar e seu chanel Com relação ao arranjo da música Você, nessa especificamente, você participou dela? Não, de nada Você vai participar da interpretação dela? Só da interpretação O arranjo, todo feito pelo Manuel E pelo Batista Juntos E eu me apaixonei por essa música De cara eu me apaixonei Porque era algo que era atual Extremamente atual Mas de uma poesia Uma poesia linda Uma coisa que a gente vê por aí E mesmo com as relações descartáveis de hoje As pessoas sofrem Do mesmo jeito Isso é que é o interessante Porque não muda Pode descartar Mas sempre vai ficar alguém sofrendo no canto E talvez vai ficar alguém também Fingindo que não está sofrendo Mas está sofrendo Quantas piriguetes estão sofrendo Mas tem que manter a postura de piriguetes Porque é mais cômodo Não me envolvo É um pouco ligações perigosas É uma coisa Não é tão novo É uma releitura Para mim essa canção é muito linda Você tem formação erudita Eu tenho E você também transita com o popular Ou com o pop É porque o popular me faz feliz O popular O erudito me faz O erudito me cobra O erudito bate Eu bato numa barreira da perfeição E esse desafio para mim Ele é fantástico O popular me permite brincar E ser a vânia que eu sou Livre Brincar com tudo que eu E ao mesmo tempo Uma coisa ajuda a outra Então eu não Quando eu vou cantar o erudito Eu não fico tão presa E quando eu vou cantar o popular Eu também utilizo a técnica Então uma coisa ajuda a outra Eu gosto disso Gosto de todos os ritmos Agora tem música que não vai ficar bonita na minha voz Isso é normal Como roupa A roupa pode ser linda A mulher pode ser linda Mas a roupa não vai ficar bem para ela Então é a mesma coisa Só uma parada aqui no final Presta só esse fone Ô Batista Só uma parada naquele final Na hora que entra o solo Na hora que a vânia acaba de cantar Chiclete Ploca com o anel Beleza? Aí põe pra gravar nessa reta final pra lá Só uma única coisa É, na hora que ela acabou de fazer Chiclete Ploca com o anel Aí põe pra gravar por favor Me fez lá no beijo Feito um cachorro viciado Seus lindos pés Doces, suados Ao descalçar Seu chanel Imagino que sim O que é a perfeição então pra você? O que é a perfeição? A perfeição é aquilo que eu busco todo dia E que eu não vou encontrar nunca Mas eu já entendi que eu não vou achar Eu já entendi Mas eu continuo perseguindo Porque no dia que eu parar de perseguir a perfeição Eu não vou conseguir nem 70% Então A perfeição é o que eu preciso Pra me manter em pé É o meu combustível Isso ao mesmo tempo não te traz o incômodo? De estar sempre faltando algo? Totalmente Toscanini disse muito bem Não vou saber as palavras textuais Mas ele disse Que a música era o maior amor da vida dele E o que mais fazia sofrer É isso a música pra mim Porque Quando eu tô cantando Eu não tô preocupada com nada É o único momento que eu me desligo Assim É incrível Eu não Não importa o que tá do lado Importa o que eu tô fazendo E nesse momento eu tô me cobrando o tempo todo O tempo todo O tempo todo Não significa que há momentos que eu não gosto É claro que há coisas que eu faço que eu gosto Mas Exatamente o que o Toscanini dizia É o que me faz feliz Mas é o que mais me faz sofrer Ver essa limitação Mas ao mesmo tempo é muito bom Porque me faz sentir que eu sou limitada Então É o meu freio Calma aí, Vânia Que você não é perfeita Você não tá com nada Você tem que trabalhar muito Então é uma coisa muito boa pra mim É o que me segura Senão eu começo a achar Nossa, sou muito boa E aí acabou tudo Acabou toda a construção Nossa, sou muito boa Durante aquela fala A melodia, ela cai Nos primeiros acordes da música Entendeu? Ela volta a ser o que era E aí depois ela vai e repete a frase Então Solta a voz Faz uns esganiços Acho que vai ficar legal Gostei dos esganiços A pessoa estuda tanto Vem cá, dê um abraço amigo Pra isso ficar registrado A pessoa Estuda um milhão Pra um babaca Igual eu te falar que é ganiço Não é isso É esganiçar o máximo que eu digo Que também é música Eu sei que é Foi essa Bumbice Nunca se bastar então Nunca 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 Sempre precisar de todo mundo Sempre Sempre perguntar Sempre ouvir Sempre observar Sempre Não tem outra forma Não tem nada pronto Não tem nada perfeito E nem ninguém perfeito Dentro de mim Só tem um amor enorme Pela música Uma paixão Né É uma paixão Realmente Porque dói Faz chorar Faz Ficar feliz Ao extremo É isso A gente acabou de assistir Aos bastidores da gravação Da música Periguete No estúdio do Batista Com o Manuel Boca E a Vânia Mello Agora Prepare-se para assistir Ao clipe Bem-humorado Da música Periguete A gente fica por aqui Um abraço E até o próximo Doctor Entrevista E até o próximo Dá-me um cigarro e dor E o amargor de um campare Para dançar este bolero Na pista deste cabaré Vou bailar Ao recordar Que ao fim do dia O seu suor Me invadia Feito um perfume De Paris Minha Periguete Minha Periguete Me mascou Feito um chiclete Comprado de um baleiro Chiclete De bloco com anel Me fez lamber Feito um cachorro Viciado Seus lindos pés Doces suados Ao descalçar E seu chanel Dá-me outro cigarro e dor E um amargor de outro campare Para dançar Para dançar este bolero Nas luzes deste cabaré Vou bailar Vou bailar Na companhia de um fantasma A esbair-me entre os dedos Seu corpo etéreo a me tesar Minha Periguete Me mascou Feito um chiclete Comprado de um baleiro Chiclete Bloco com anel Me fez lamber Feito um cachorro Viciado Seus lindos pés Seus lindos pés Doces suados Ao descalçar E seu chanel Minha Periguete Me mascou Feito um chiclete Comprado de um baleiro Chiclete Bloco com anel Me fez lamber Feito um cachorro Viciado Seus lindos pés Doces Suados Ao descalçar E seu chanel Seus lindos pés Coz Ham Suos Quedos Posip Loco com anel Po waiting Seu chanel Presidente Loco com anel Comprado de umcy Em Seu chanel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL